Manhã Sertaneja, está gravado no nosso CD, nós vamos cantar Manhã Sertaneja. Mas só vai oferecer para o Tonico? Nós vamos oferecer para o colega velho aí, que é o Marzilde, tem muita história nossa no livro, nós cantamos até para o governador do estado nosso lá, em Minas Gerais. Então nós tivemos muita, fizemos muita programação nossa com o Celino. Depois eu passei a cantar com o filho e com o filho dele. Então, está tudo em casa. Aplausos Ouvir-se ao longe o cantar dos passarinhos, alegrezinhos, pousados no pé de pé. E o sol com seus raios cor de ouro No horizonte começa a aparecer As caboclinhas entre as flores do jardim Estão cantando a canção do amanhecer As caboclinhas entre as flores do jardim Estão cantando a canção do amanhecer As suas ferramentas com alegria Vão cuidar das plantações Os boiadeiros vão tocando a boiada Cantando alegres as suas lindas canções Tudo é beleza, tudo é calma, é alegria É harmonia nas manhãs do meu sertão Aplausos Aplausos Aqui distante e abraçado no meu pinho Sempre cantando sempre cantando Sempre cantando com amor e alegria Porque também sou caboclo sertanejo Sinto na alma a paz e a harmonia Minhas canções vão como raios de luz Ao sertanejo anunciando um novo dia